Boa noite, Tamiris! Tudo bem? Eu estou aqui para falar para vocês hoje sobre energia. Meu nome é Andréia Andreoli, eu sou cantora, terapeuta, operadora de mesa quântica estelar e teta-healer. Sim, eu trabalho com frequências eletromagnéticas e faço leitura energética. Eu estou aqui para fazer uma pergunta para todos vocês. Você está cuidando da sua energia? Perguntinha, né? Como assim, Andréia? Cuidando da minha energia? Sim, você é a energia. Nós temos a crença, apenas o conhecimento de que a energia está fora. Temos a energia eletrostática, que se você passar a mão bem devagarinho em cima da televisão agora, na tela, você vai sentir um tsss, a energia eletrostática, que é a mesma que quando você sai do carro você encosta e toma choque. Temos a energia elétrica, que é apenas tocar no interruptor e ela acende. E temos a energia magnética também, né? Aquela que você vai pegar lá em uma geladeira e ele cola sozinho lá na geladeira. Pois bem, nós também somos energia. Sim, eu trabalho com física quântica. A física quântica, ela une a ciência e a fé. Ela faz essa ligação entre a ciência e a fé. Sim, nós chegamos nesse ponto. Então, através de frequências eletromagnéticas, a gente equilibra com o pêndulo. Tem uma mesa quântica com as ferramentas que aparecem para equilibrar tudo aquilo na sua vida que não está fluindo muito bem. Como eu faço isso? Vou ser energia. O que é energia? É aquilo que tem, que faz a ligação entre as moléculas. Por exemplo, temos os átomos. Prótons, elétrons, íons, que são cátions ou ânions. O que acontece com eles? Eles são positivos ou negativos. Então, por exemplo, a molécula da água. Ela está lá. Ela é dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio. Eles estão unidos. Cada um desses átomos tem aquilo tudo se movimentando lá dentro, que é a energia. Então, a água pode estar em três formas, certo? Aquela forma de gelo, que se assemelha a uma pedra, certo? Onde elas não estão se mexendo. As moléculas estão aqui, só que elas não se mexem, não se movem. Elas estão ali, se movimentando muito, devagarinho, assim. Quase não se movimentando. Aí, quando tem uma movimentação de uma água no estado líquido, ela simplesmente se move mais rápido. Quando nós temos a água no estado gasoso, é mais rápido ainda, porque promove a evaporação. Ou quem nunca aqui esqueceu uma água fervendo e quase perdeu ela toda, né? A água foi embora. Eu acho que isso acontece comigo. Mas, enfim. O que que acontece? Quando você tem uma situação triste, por exemplo, você recebe uma notícia muito triste. Um. Uma pedrinha acontece dentro de você. Uma energia fica parada. Porque o nosso corpo, ele é 70% água. Sim! Vamos tomar água, gente. Pra essa condutividade, pra essa eletricidade toda. O que acontece? A gente vai lá no banheiro, né? As coisas se limpam. Mas por quê? As células desprendem o que não serve mais, as toxinas. E elas recebem a água nova. Então, pra renovação das moléculas. O nosso cérebro é 92% água. Então, assim. Sintoma de desidratação. A primeira coisa é dor de cabeça. É. A maioria das dores de cabeça que você tem aí, você tomar dois copos d'água, ela melhora. Sinceramente. De verdade. Então, vamos lá. E eu conheço, Andréia. O que esse papo de energia tem a ver comigo? Bom, você é energia. Tem um estudo que foi feito. Que uma gotícula de saliva foi colocada num laboratório. Lá na lâmina. E aquela pessoa, dona da saliva, sofreu algum tipo de trauma. Tipo, por exemplo, assustaram ela. Lá no laboratório, no microscópio, eles viram que aquela saliva se movimentou. Nossa! Ela reagiu. Mesmo fora do corpo da pessoa. Aí, você fala, ah, não é possível. Vamos levar esse cara longe daqui. Levaram lá 30 quilômetros. O que aconteceu? A mesma coisa. Ficaram no telefone. Ao mesmo tempo, o cara lá, saliva aqui. Falaram pra ele que amavam ele. Que ele era bem-vindo, que ele era amoroso, que ele era tudo coisas boas. E o que aconteceu com a molécula da saliva? Ela reagiu também. Então, nós temos a seguinte situação. Quando eu vou equilibrar você com o pêndulo aqui na minha casa, através da mesa quântica, essas pedrinhas vão se movimentar dentro de você e vão se diluir. Então, essas dores, traumas, medos, mágoas, ressentimentos, depressões, coisas escondidas que só a gente sabe. Entende? Elas vão se equilibrar. Elas vão realmente fluidificar e vão criar uma leveza. Então, eu sei que nessa quarentena, tá todo mundo em casa lá, faxinando a casa. Em alguns lugares a quarentena até já meio que acabou, né? Mas, enfim. Todo mundo tirou roupa do armário que não usava mais, doou coisas, jogou coisas fora, viu os prazos de validade dos alimentos. Ok, cuidou da energia da casa. Mas e a sua? Você tá olhando pra dentro? Você tá se percebendo? A natureza tá lá fora se reformulando. Nós vemos fotos que alguns drones, algumas pessoas estão tirando lá fora. Nossa, que o mar tá limpinho. Que os animais migratórios voltaram a vir pra cá. Que não sei o quê, não sei o quê. Que as árvores estão mais bonitas. Que as flores estão florescendo porque não tem gente jogando nicho na rua, desgastando as praias e etc. Ok. O universo tá cuidando dessa renovação da natureza. E você? Você também tá em reforma? Você está cuidando da sua energia? É tempo de renovação. E essa notícia é muito legal. Eu sei que você cuida da sua frequência vibratória porque nós estamos aqui juntos assistindo o programa da Tamires. Aprendendo a fazer comida, ouvindo um papo gostoso, né? Com leveza, com criatividade e com alegria. A Tamires é uma bênção nas nossas vidas. Gratidão! Mas tome cuidado pra não ficar assistindo noticiários pesados, se repetindo nessa política do medo, essas coisas que estão acontecendo hoje. Entendeu? Tem muitas coisas que estão sendo levadas de uma maneira que é melhor ponderar. Penere! Já que estamos falando do programa culinário. Penere! O que te serve? Aquilo que não te serve, deixa aí. Se de alguma maneira você percebe que tá pesado demais pra você e que na peneira sobraram muitas pedras, me procura. Eu sou operadora de mesa quântica e posso te ajudar. Eu cobro um preço simbólico que é tabelado no Brasil inteiro. Posso atender à distância. Mas o valor é inestimado. Porque a mudança que vai acontecer na sua vida pode ser em vários setores. Tanto na sua prosperidade, nos seus relacionamentos, no amor próprio, no amor incondicional pelas pessoas. No financeiro. E principalmente na renovação da sua fé. Renovação da fé como um todo. Então, cuide da sua energia. Faça a sua parte. E se precisar da minha ajuda, tô aqui pra vocês. Gratidão, Tamires, pelo espaço, pela oportunidade. E um beijo no coração de todos vocês. Tchau. E um beijo no coração de todos vocês. Tchau.